Cuba amanheceu sem internet, e tudo isso é uma escolha do governo. Saiba mais após a vinheta. Moradores da ilha de Havana, que é a capital de Cuba, reclamam do governo. Eles dizem que o próprio governo cubano, desliga o acesso da internet na ilha, para que pessoas contrárias ao governo, não se manifestem na internet. A situação ficou tão séria, que o secretário de estado em Havana, escreveu para o governo. Antony Brinqui pediu para que as autoridades do governo, liberassem o acesso da internet para a população. Na última segunda-feira, dia 15, um grupo de manifestantes reuniu cerca de 7 mil pessoas, para protestar contra o governo. Além de pedir pela democracia, o grupo pedia para que presos de crimes políticos pudessem ser liberados. O governo proibiu qualquer manifestação contrária a seu governo, e já perdeu cerca de mil pessoas, por causa de atos em prol da democracia. O governo de Cuba também acusa os Estados Unidos de promover esses ataques ao regime. O governo de Cuba está passado por diversos problemas por causa da pandemia de coronavírus. Enquanto isso, já existem diversas manifestações marcadas, e possuem o nome de A, Marcha Cívica pela Mudança. Gostou do conteúdo? Clique em gostei. Inscreva-se no canal. E até a próxima, se Deus quiser. Inscreva-se no canal.